Gente, começando mais, muito bom dia, começando mais o vídeo de Trine 4, Trine 4, apresentado por mim, Tropical Angle, eu peço que já que você deixe o like e perca o autor de inscrição para mais detonado, mano. Vamos fazer aqui o Lago dos Pinheiros. A Hedgehog's advice and followed a path leading to the north. What a nice little fellow. That seal is as dangerous as I am dainty. A Hedgehog's advice and advice and advice. Oh, yeah. Oh, yeah. Só um minuto aqui. Oh, yeah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Calm open waters, sun high in the sky. What a great day to go out looking for a lost prince. What a great day to go out looking for a lost prince. What a great day to go out looking for a lost prince. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A voz sagrada. Agora olha o esforcé. Obrigada também, Sr Cristian. Quando é comum é para os aventuristas encontrar os Sometimes, uma temperatura erstmal, Amém. 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 Mais nada aqui. Mais nada. Mais nada aqui. Mais nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, que merda. Não tem nada aqui. Tchau. 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 Você não pode simplesmente tirar o meu cabelo. Dois contra um? Não é muito lindeloso agora, hein? O que é isso? 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 O que é isso?